Fala galera, beleza? No vídeo estamos aqui de volta com o Need for Speed Monster Wanted aqui no canal galera E hoje eu vou trazer um vídeo que há muito tempo que eu não trago galera É o seguinte, eu estava aqui olhando, olhando o meu jogo, olhando tudo e falei Velho, vou baixar um negócio diferente para colocar aqui no game mano E é isso que eu acho isso aqui na internet Simplesmente isso galera, olha isso, tirei minha facebook só para vocês apreciarem Vamos dar um showcase aqui Nossa, e tá bonito hein? Fala sério cara, fala sério, tá bonito o gráfico do game hein? Fala a verdade galera, olha isso, olha o velocímetro ali cara, em cima do painel Cara, nossa, tá show demais isso daqui cara Tá show demais isso daqui, para velho, para, 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 tô apaixonado Tô completamente apaixonado velho Então, achei isso daí e falei, mano, eu tenho que trazer um vídeo para o pessoal velho Tenho que trazer o vídeo para o pessoal, vamos ver o que dá para fazer no carro Obviamente não vai dar para colocar body kit nem nada né, porque ele já veio tunado O microfone dá para trocar? Não, não dá para trocar não Essas coisas daqui eu não vou mexer em nada né, eu vou mexer só mesmo Na performance Obviamente né galera, e não vou mexer também em nada ali no visual velho Velho, tô em êxtase aqui, sério mesmo Porque o gráfico tá muito bonito velho Eu acho que é porque eu tô com o mod de gráfico também aqui ó Eu acho que para vocês não vai estar aparecendo o mod de gráfico Porque esse programa que eu tô usando para gravar esse vídeo Infelizmente ele não captura o... Esse mod, esse mod de gráfico né, infelizmente Mas não vamos ver galera, vamos ver na edição depois Vamos fazer essa corridinha aqui Com ele, tô louco para testar cara, tô louco para testar Então galera, já deixa aí o seu like mano Já se inscreve aí no canal Quem não foi inscrito ainda velho Isso me ajudou muito, me incentivo demais aqui com o meu canal Deixe nos comentários aí O que vocês querem ver a respeito de mods Tá, aqui na série de... Aqui no Need for Speed Ou em qualquer outro jogo, tá Só que troca a câmera Essa câmera tá muito longe, mas tá boa, tá boa Olha isso galera, tô jogando com o Supra do... Do... Do Brian velho Tô jogando com o Supra do Brian, tá ligado Conversível Muito interessante Muito interessante Então galera, deixa aí o like, se inscreve no canal Compartilha com seus amigos aí nessas redes sociais Isso me ajuda muito, me incentiva demais aqui com o meu trabalho Velho, vocês são demais mesmo E vambora Vamos Nelson Só vai, o Supra é muito bom, né Vamos ver qual é... Até é bom que eu dou uma testada nele Tem muito tempo que eu não jogo com ele Na verdade tem muito tempo que eu não jogo com o Need for Speed, né Eu não sei quanto que ele faz não A sexta, pelo que eu tô vendo, é muito longa, cara Você viu o barulho do tubo? Nossa O barulho do tubo dele O Espírito do tubo é muito alto É um negócio impressionante, realmente Ele é bom de dirigibilidade Esse aqui é outro mod muito bem feito O outro mod muito bem feito Tá de parabéns aí Quem fez esse mod, cara Esse aqui é outro daqueles mods Que eu falo, cara O cara aqui mandou muito bem O gráfico do carro ficou excelente, tá Eu acho que esse mod de gráfico Coloquei não se aplica ao Supra Ou aplica, não sei agora Porque, velho Olha a frente do carro Lindo, lindo, lindo Tá muito bonito o gráfico Olha, eu voltei a marcha sem querer aqui, ó É, os caras ficaram pra trás Depois eu vou tentar Eu acho que eu já trouxe aqui pro canal O Skyline do Brian, né Skyline, eu acho que eu tenho quase certeza Que eu já trouxe Nossa, mas a dirigibilidade tá muito gostosa Muito gostosa a dirigibilidade com esse carro Tem nem o que falar, velho O que vocês acharam, galera? Coloca aí também nos comentários O que vocês acharam aqui do Supra Mas até agora, um dos mais perfeitos Olha lá Debaixo do capu dá pra ver o motor ainda, velho Umas peças do motor ali, ó Alguns pedaços do motor, velho Sensacional, mano Não tem nem o que... Nossa, velho Incrível, incrível De verdade De verdade Quem fez, cara Olha isso Olha essa foto, cara Meu Deus Esse é daqueles modos que eu vou deixar aqui Pra sempre, galera Mas, mano Já vai deixando aí o seu like Então já vai se inscrevendo no canal, galera Quem não foi inscrito ainda Muito obrigado aí pelo apoio De verdade Muito obrigado por tudo Vou finalizando o vídeo por aqui Tamo junto Falou E até o próximo vídeo, galera Fui